Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de The Crew E seguinte né pessoal, o segundo e último vídeo lá que vocês viram que a gente acabou fazendo uma pequena viagem né De 14 ou 15 quilômetros, não me lembro bem Eu tinha perguntado pra vocês se vocês realmente queriam que se eu deixasse né Toda a viagem até a gente chegar no nosso destino, como vocês sabem No The Crew a gente tem que fazer muita viagem né, isso acaba ficando bem bacana né Mas também por um outro lado acaba sendo bem demorado porque as viagens aqui são realmente bem longas né São coisas aí de 15, acho que o máximo que eu peguei foi 19 né E vocês falaram pessoal, grande maioria esmagadora falou que queria que eu deixasse né O vídeo completo né, não cortasse nada, que vocês queriam ver a viagem até o nosso destino E vai ser assim né pessoal, vocês escolheram e vai ser desse jeito Isso é bacana né, porque dá pra gente ver aí totalmente a viagem Então, tá, a gente já tem outra aqui, essa lógica é bem menorzinha, 6 quilômetros A gente tem que chegar aqui até essa área aqui ó, perto de Black Hills Inclusive eu acho que talvez dê pra gente desbloquear essa área né Ah, tá, depois disso aqui a gente vai ver se a gente desbloqueia mais alguma nova missão Caso não apareça nada muito interessante, a gente vai aqui pra Pixpeak né Vamos tentar descobrir essa área aqui que parece ser bem bacana Uma área bem montanhosa, cheia de neve né Putz, pior que aqui também deve ser insano hein velho Ó, tem uma galerinha viajando por aqui né Então vamos lá, chega de enrolar Também outra coisa que vocês comentaram lá Pra mim fazer um vídeo mostrando as áreas lá daqueles carros que a gente pode encontrar né Deixa eu afastar um pouquinho o microfone aqui que eu acho que tá meio alto Mas aqueles carros lá eu não sei cara Será que tem algum jeito da gente descobrir qual que são as posições aproximadas né Daqueles carros Ou será que a gente tem que descobrir meio na sorte Porque se for na sorte mano vai ser meio complicadinho né Porque ele tá muito espalhado no mapa Se não me engano são 20 partes né 20 ou 15 partes E se a gente fosse pro... Eita O troço ativou mano Como assim? E eu hein Eu não ativei emissão nenhuma Vamos lá Não estamos fazendo nada mesmo né Segura aí carro Beleza Caraca, tamo rápido hein velho Bronze? Só bronze? Ah, sai fora Segura aí Pratinha Será que vai dar ouro? Cadê o ouro? Maravilha Vamos continuar aqui nossa viagem então Isso é bom né Quando a gente tá viajando A gente aproveita pra fazer essas pequenas missõezinhas Ah, mas esse eu acho que a gente já tinha feito né Bom, ele converte lá os negócios para bugs Então, de boa Continua aí Tá, onde que a gente tem que ir? Opa Tá, temos aqui pra Black Hills Bom, depois da onde a gente for A gente vai... Ah, mas acho que é exatamente por onde eu tava indo hein Enquanto o cara tá... Tá indo eu já tô voltando, tá ligado? Aqui a parada é insana Eita porra Segura aí E também pessoal, vocês comentaram no último vídeo aqui Quando eu fosse fazer as viagens mais longas Deixar com a câmera interna do carro Né, e realmente cara A dica foi... Eita porra Missão, mano Ah, dirija rápido e fica na estrada Caramba, é pior que essas missõezinhas aqui São insanas, hein Você tem que dirigir Na insanidade, mano Pisando fundo, se não Eita porra Nossa, o carro quase saiu de traseira, mano Eu não tô querendo usar nitro, velho Porque eu não sei Aonde que é o fim, né Segura aí, carro Sabe que era pra cá? Se tinha que virar, lascou, né Ih, acho que tinha que virar, hein, mano Ah, deu prato Beleza Eu podia acelerar mais Mas a nossa missão tá ali pra trás, né, velho Beleza, vamos voltar aqui Então realmente, pessoal As viagens aqui eu vou fazer todas Em primeira pessoa, né Pela câmera interna aqui do carro Fica muito mais divertido Já as missões, né A gente vai variando aí Porque, como vocês sabem, né Com a câmera aqui de fora Você tem uma visão muito mais ampla De onde pode estar vindo a curva Né, mas assim com certeza é mais legal Vamos começar aqui a missão pra ver? É aqui? Ah, não, é ali na frente, né Pô, onde é que é, mano? Onde que é essa missão, rapaz? Ah, é ali, mano Por que que não tá aparecendo? Mas que que é isso? Ah, agora foi Vamos lá Complete a rota de vazão What? Expanda seu minimapa Para antecipar o caminho Ah, tá Beleza Uh, de novo o carro Eles gostam muito, né De colocar missões off-road Isso é legal, né Dá uma variada No jogo Você ainda está lá? No chão do driver O que eu estou procurando? Eu tenho um plano de usar essa corrida Para algumas caminhões Eu preciso saber o que ela pode fazer Puxa ela até o limite Levaram o carro até o limite Mano, aqui eles chamam de caminhão Eu só preciso saber como o carro Performa, então não guarda Nossa Esse carro vira pra caramba Eita Caraca, aqui dentro Aqui no meio das árvores É complicado, hein É pra nós levar o carro Ao limite, né, cara Caminho errado Como assim? Fica na tua, champs Vamos, carro Tá, tem curvinha pra direita Então tem que ficar esperto Porque eu não quero dar Vamos Beleza Eita, porra, meio da água Caraca, mano Nossa, não Puta Ai, acidente, mano Vamos ver Se nessa aqui mesmo não der Boa, a gente repete, né Sem problema Lógico que a gente quer tentar fazer De uma vez só, mas Vamos embora Eita, porra, o urso, mano What the fuck Pra onde? Pra cá Tinha urso, velho Bora É, esse carro É, esse carro não é exatamente Rápido Reta final Ele não é muito rápido, né Ele é muito bom de... Olha os caras ali em cima trabalhando Que massa Vai dar tempo? Ah, vai, né Ele tem uma boa tração, né Uh, olha Olha, tá, porra, rapaz Atropelei o urso Pô, um pratinho pelo menos, hein, velho Um pratinho, rapaz Vamos 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 ver Boa Dá pra pegar ouro nessa aqui fácil, hein Beleza Nossa, o mostangão tá ficando insano Será que a gente tá conseguindo juntar um bom dinheiro, cara Eu nem lembro ali, a última vez que eu vi Vamos ver quanto que a gente tá Que que é isso? O carro tava do ponta cabeça O carro tava do ponta cabeça, velho Mas que bug é esse? Beleza Voltamos para o nosso mustang Tranquilo Vamos ver Local no mapa, pra onde que é? Cê é louco, mano Sério? Que temos que ir lá pra Chicago de novo? Se bem que dá pra dar fast travel, né Oh, aqui Aqui não tinha uma prada pra gente descobrir, não? Ah, tem sim Agora aonde? Boa pergunta Vou mandar por aí Deixa eu ver por onde que eu posso ir Pra gente tentar achar essa torre É uma torre, né? Ah, vamos lá Vamos entrar aqui Ih, não entra? Bom, deixa eu ver aqui Por onde que a gente tá indo Ahn Opa Tá, tem algumas torres aqui Mas imagino que não seja elas, né? Vamos marcar aqui, ó Acredito que eu posso estar aqui no meio, né? Definir ponto Ah, dá pra dar viagem rápida pra cá? What the fuck? E aí? Conseguimos fazer a viagem rápida, aí Putz, sério que o carro não vai... What the fuck, mano? Que cara tá fazendo aqui? Haha Vamos ver Olha, velho Atravessamos a árvore, rapaz Pô, mano Me deixa? Como é que arrombado? Sai do carro? Sobe? Não vai subir, né? Pô, que sacanagem, mano Sobe, 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 sobe Pô, não consegue subir com um motorzão desse, velho Pô, eu queria saber onde é que é essa torre, mano Vamos tentar descobrir Conseguimos subir aqui Opa Pra onde? Pra direito Mas a gente vai conseguir passar Não tem árvore aqui, né? É pra lá mesmo Isso Tamo indo Eita, porra Hihi Acho que a gente não vai conseguir andar por aqui não, hein? Beleza Pra lá Vamos seguir a rua aqui agora? Ó o urso, velho Ó o urso, mano Hihi Opa, tamo chegando, hein? Tamo chegando Putz, vamos ter que se enfiar aqui agora, hein? Será que a gente passa? Wtf Ah, aqui a gente não vai subir não, hein? Mas é certeza Volta pra pista Temos que achar uma pista pra ir lá pra esquerda, né? Vamos ver Aqui por cima Isso Tá, é bem pra esquerda, né? Vamos pegar a rua certo Senão a gente vai acabar se dando mal Isso Pô, difícil de eu achar alguma dessas áreas, hein? Tá, é bem pra lá, né? Vamos por aqui, será? Caraca, velho Como é que a gente vai chegar lá em cima? Ah, eu vou lá pela outra rua, deixa eu ver Putz, o mapa não tem o meio termo também, né, velho Ó Será que é aqui? Não tem outra rua, né? Deixa eu ver Vamos descer Fazer o quê? Subir não vai, né? Será que vai? Vai, vai Que estamos chegando Porra, carro Não deixa na mão Eu estava chegando perto O carro O carro, o carro está patinando? Tá Tá da mão Usamos o nitro, agora foi, hein? Cadê, mano? Tem que estar por aqui Sobe É aqui Uh Caraca, velho Muito foda me deixar nesse lugar Maravilha Bem parecido com a Aquelas cutscenes que tem no Far Cry 3, hein? Quando você acha as estações também Maravilha Nossa, vai ter muito teste de habilidade, hein? Tá, agora a gente tem que ir lá pra esticar Agora já está descoberto aqui mesmo Vamos aqui pra Chicago, né? Dá pra dar viagem rápida? Dá Vamos lá Se sobrar um tempinho nessa missão, pessoal A gente vai lá pra Pixpick Vamos ver se a gente consegue descobrir lá Nossa, o cara tá do sujo Eu tenho um plano que é seguro de me dar o meu V4 E se isso acontecer Você vai ter o seu rank O que é isso? Eu tenho uma linha de uma verdadeira roda exótica Smuggledo em da Europa Você o toma Nós o damos para um 510 Brass Nós estamos terminos Diga-me onde ele vai ser Eu preciso você para se mover Nós precisamos de ID de testes E ele está no aeroporto Hum, é aqui mesmo? Vamos lá Acho que não era aqui não, hein Zona embolada Derrota o piloto de testes Vamos Isso As coisas que esquentaram Que isso, mano O que tem que fazer? Tem que bater nele, será? Vamos lá Vai tomar, rapaz Toma 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 aí, rapaz Vai tomar mais uma Eu posso viver com isso Se nós tivéssemos Para a recuperação de depois Pô Que sacanagem Vamos Vamos, carro Eita, porra Que isso Vai, carro Isso Rapaz Tem mais ainda Ok, agora o que? Nós não podemos Criar suspicions Acta como o piloto de testes Fazendo uma Renda de descanso E então Descure do primeiro Exit que você vê Não Não Ford GT40 Rapaz Agora o que eu pego, hein Termine a corrida de testes Vamos lá, bem de boa Nosso carro tá querendo Sair pro muro, velho Deixar pro Usar um nitro no retão 330 WTF Caraca Esse carro é rápido Igual aquele roof Que a gente usou, mano Ixi, mano Tem muita volta ainda pra dar Cara, o carro realmente É muito estável, hein Praticamente você não precisa Nem desacelerar 400 WTF Que que é isso, mano Trouxe perto do avião, velho Tão rápido Boa Estamos fazendo muito bem As curvas, hein Eu comecei meio devagar Mas depois engrenou, hein, velho Você é louco, rapaz Será que realmente é um GT40 Parece, né Tá com toda a pinta De ser um GT40 Beleza Segura Oh, oh, oh Você está muito bom Você viu um exito Eu acho que tem uma Que isso, mano Isso é melhor Vale a pena, hein Tá, porra Sai de mim Sai de mim Sério, mano Sério que a gente vai ficar A gente vai ficar com esse carro Segura Deixa eu olhar no mapa Os melhores lugares Pra gente poder fugir Não adianta a gente fugir Pra área muito Ou muito apertada, né Isso Helicóptero, mano WTF Puta, desse helicóptero Vai ser ruim de fugir, hein Mas vambora Pelo menos estamos Numa rua grande agora Puta, desbloqueio Uh Como é que a gente vai fugir Desse helicóptero, velho Vou tentar dar uma Dar um migué aqui, hein Isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pô, fugir de helicóptero É treta, hein, mano Vamos pro meio do mato, mano Vamos Isso Os caras estão vindo Mas vamos pro meio do mato Tá ruim de dirigir aqui, velho Água Ferrou Putz Não Hihi Bom, o helicóptero A gente fugiu, né Ah, velho Como é que esses caras Andam tão rápido aqui, mano Beleza Agora a gente tenta Voltar pra pista Pô, o cara bateu na árvore Realmente esse carro É horrível Aqui na Na terra, hein Sai daqui, champs Putz, os caras malas, velho Carro patina Adoidado, hein Boa Aqui no retão Eles não podem dar conta, não, hein Que impossível É, demorou mais do que eu pensei, hein Maravilha Bronze, velho Porra Ô, difícil, hein, cara Não vou nem tentar de novo Porque essa realmente é muito difícil de fugir Aquele helicóptero Se você ficar andando só na pista Você não vai conseguir fugir dele, né Muito difícil E os carros ali Eles andam melhor do que a gente Na terra E complica Wow She's some, ain't she I work with better But not many V6 is coming over later To collect our little gift If all goes well You're looking at the new V4 for the Midwest And you, my friend Just earned your 510 ink Finalmente essa tatuagem Haha, you did it, man I'm V4 for the Midwest And that means you, my friend Are a 510 You earned your ink, bro Get it somewhere tasteful Wait, that's it? I'm in? You're on the books But now that you're official I get the feeling you want to move up in the world Just tell me what you need A guy by the name of Eric Su Runs the East Coast for Shiv Really badly 510s are losing a lot of money over there And I promise To send a guy to help out Fix the East Coast That's your V2 right there On it Yeah, man Finalmente, hein Beleza Será que a gente tem mais alguma missão interessante pra fazer aqui? Tem a sequência, né? A gente tá muito longe É, tamo bem longe Lá do Pics Peak Que realmente vai dar uma boa viagem Quem sabe eu comece o próximo vídeo Né? Da gente chegando aqui num lugar mais perto E a gente tenta chegar aqui em Pics Peak Pra tentar desbloquear essa área Deve ter coisa bacana aqui Mas então é beleza, pessoal Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Mais um vídeo aí pra vocês Da nossa série de The Crew, né? Eu sei que vocês gostam bastante Queria agradecer a todo mundo aí Pelo feedback, né? Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Marca o vídeo como gostei E adicione seus favoritos E lembrando aqui na descrição Tem todos os links aí TG Games, Facebook, Twitter Tudo certinho, beleza? Então é isso aí Um abraço a todos Falou! Putz